Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal É... só para mostrar pra vocês como ficou depois de montado os móveis do apartamento aqui É... aqui é a cozinha, né? Nesse buraco aqui, ó, vai o micro-ondas Que até tá aqui, que como são três apartamentos É... dois... dois bem parecidos, que é um parecido com esse E um que é tipo uma kitnet É... ficou bem legal, tá faltando ainda os granitos, né? Pra mim É... aqui depois como ficou pronto as portinhas Que eu até fiz um vídeo mostrando como foi feita elas Aqui com os vidros, ó Não aparece nenhum baguetezinho, sem baguete, né? Que nem foi falado no vídeo que eu vou... que eu mostrei pra vocês Esse... aqui é uma cristaleira como se fosse uma mesa, né? É uma cristaleira que desce uma mesa, ó Junto... perto da cozinha aqui, ó E aqui... é tipo um... um rackzinho Foi feito tipo um aparador Aqui assim vai a TV, né? Aqui ele vai colocar os puffs e tal, pra deixar tudo escondidinho E aqui onde tá os micro-ondas, ele vai fazer um sofá sob medida Como vocês podem ver, tudo bem acabadinho, bem bacana Ali a cozinha A mesa Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro, como ficou Ó... aqui é a parte de baixo, a parte de cima com o espelho Vai ter um ledzinho ali Aqui é o exemplo do... do painel que eu mostrei pra vocês também O painel frisado, né? Tem os vídeos aí no meu canal O painel frisado, só que aqui já é o painel grande, né? E aqui é o... o guarda-roupinha O guarda-roupa com... com os malheiros aqui, né? Ficou bem bacana Aqui a gente colocou uma tomadinha embaixo E aqui, ó... como vocês podem ver, colocamos também os leds Ficou bem... bem bacana mesmo, pessoal O cliente tá gostando bastante Não tem ninguém morando, por isso eu tô fazendo os vídeos, ó Aqui é... o apartamento não é tão grande também Mas ficou bem bacana Bem bacana, pessoal, ó... bem legal mesmo Aqui é uma visão do quarto, né? De como ficou As portas de espelho, né? Tudo, ó... bem bacana Aqui assim, ó... vai a cama Vai sair a cama ali A sala, de novo Novamente E é isso aí, galera Se vocês estão gostando dos vídeos Para ter mais vídeos aí Deixe seu joinha É... se inscreva no canal É... isso aí Pra fortalecer mais o canal aí também Aqui é um detalhe Aqui na geladeira ficou Esse vão maior aqui, ó... Uma porque não foi feito o painel E outra que o cliente pediu Pra... Deixar um espaço que coubesse uma geladeira maior Daquelas maiores, sabe? Que futuramente ele pretende trocar por uma maior E é isso aí Estamos quase finalizando a obra aqui E... E eu encerro o vídeo aqui agora Mostrando novamente todo o AP aí pra vocês Aqui tá o banheiro Aqui a... A cristaleira com a mesa Ficou bem bacana Bem diferente E é isso aí, galera Mais um vídeo aí pro canal Se gostaram, deixe o joinha E é isso aí